E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais uma lista para vocês aqui no canal, mas antes aquele bate-papo rápido frenético, quem assistiu a live de ontem meu amigo está ciente de tudo que vai acontecer em abril que é mês de aniversário do Aftermath, além do de versão offline que acontece no último final de semana do mês, a gente vai ter várias comemorações porque é o mês de aniversário do Aftermath, no dia 15 de abril o canal faz 3 anos, então meu amigo vai ser festa total, vai ter sorteio para quem só acompanha o canal, vai ter sorteio para quem é apoiador do canal em todos os níveis, para quem é do nível compadre do brother vai ter uma parada maneiríssima, vai ter um jogo bacana, se você não sabe qual é vai ver a live de ontem que eu explico tudo bonitinho lá para você saber como apoiar o Aftermath e como poder ganhar esses jogos inteiros, é isso que eu estou falando, beleza? E também não se esquece que está rolando a última fase do Prêmio Ludopedia, na descrição do vídeo tem o link para você clicar, poder votar no Aftermath, tu vai ver a logo do canal, do lado tem o joinha, tu clica no joinha, já deu aquela moral absurda para o canal, vamos colaborar, vamos fazer o Aftermath aí bombar nessa segunda fase. E eu não posso deixar de agradecer aos nossos patrocinadores oficiais de todos os conteúdos do Aftermath, a Turnos e a Estante 42, essa loja online que está abrindo a loja física aqui na Tijuca, no Rio de Janeiro, quem não viu a live de ontem, vai lá ver que eu falei bastante sobre eles, enfim, em breve mais um point maneiríssimo para você poder sentar e jogar com seus amigos vários jogos de tabuleiro. Então, na descrição do vídeo vai ter o link para o site da Turnos e para o site da Estante 42, para você poder comprar jogo, comprar caneca, comprar porta-dado, comprar um monte de coisa bacana para você praticar esse hobby maneiríssimo. Chega de papo e vamos para a lista de hoje. Eu vou falar do meu top 10 de rolamento de dados, do Dice Rolling. E o que significa isso? Todos os jogos que existem em rolamento de dados estão classificados nessa categoria. Mas olha só, nesse vídeo eu não vou falar de jogo onde você rola dado e o resultado é o quanto você anda, por exemplo. Não vai rolar isso. Eu vou falar só de jogos que são meus jogos favoritos com essa mecânica, porque nenhum dos 10 são jogos que tem rolamento de dados para poder andar. Isso é fato. Vamos parar aqui. Se tu acha que eu estou pegando um jogo de corridinha do Tio Patinhas, que você rola o dado para poder andar, não vai ter aqui. Aqui vai ter jogo onde a mecânica de rolamento de dados acontece e ela influencia em seleções ou alocações desses dados. Beleza? E para começar essa lista, na décima colocação sagrada. Além de ser um jogo muito bonito e de ter um esquema de colocação de peças bem interessantes, o rolamento de dados no sagrada é muito importante e a seleção do dado é mais importante ainda. Por quê? Porque para você poder seguir a regra de não poder colocar as cores e os números ortogonal adjacente, você tem que ficar muito ligado na seleção de cada dado e o rolamento, tanto a seleção dos dados dentro do saco escondido e o número que ele sai é fundamental para você saber alocar o seu dado. Então a rolagem de dados tem uma importância absurda no jogo, mas não rola aquele lance da sorte. É você saber aproveitar melhor o dado que está disponível para já poder alocar. Lembrando que você tem que partir das bordas do seu vitral, então isso deixa bem desafiador o jogo. O rolamento de dados dá um replayability, uma rejogabilidade absurda para o jogo, o que deixa ele bem interessante e bem bacana de jogar. Na nova colocação, euforia. O euforia se destaca porque ele é um dice placement, colocação de dados, como se fosse um trabalhador, onde o número nem sempre é importante, nem sempre é melhor colocar o maior número no local. Você pode ter vários dados, você pode ter três dados com números diferentes, com números maiores ou números menores e nem sempre a melhor solução é pegar o maior dado e colocar lá. Você tem que saber o que você quer daquela ação, porque o número que você precisa vai dar o que você quer ali. Por quê? Em cada casinha do euforia, você tem resultados por faixa de numeração. Então, de 1 a 5 você ganha uma coisa, aí de 6 a 9 é outra e de 10 a 12 é outra. É por aí, eu não me lembro agora o número certinho, mas é dentro dessas faixas que você pega as recompensas. Então, às vezes, você quer a faixa que vai ali do 6 ao 9 e você tem um dado de 4. Você não pode botar o 4 ali que você não vai poder pegar. Então, você vai esperar alguém colocar o dado ali antes, para depois você colocar, somar e poder pegar o que você precisa. Então, o euforia é interessante porque ele sai dessa coisa de ter um rolamento alto, você não precisa ter. E como que você vai alocar isso? Nem sempre ir primeiro na casinha é melhor. A maioria dos workplaces tem isso, né? O cara que vai chegando depois em determinado local, ele vai ter que pagar mais caro ou gastar algum recurso para poder botar o trabalhador naquela área. No euforia não rola. Você pode colocar ali ou se já estiver ocupado, você coloca e tira. O único lugar que você não pode colocar e tira é na fase de construção, né? Dos tiles que abrem, você tem que construir. E você colocou ali, o dado fica preso até acabar a construção para liberar o dado. E o mais interessante é que se você tiver um nível de consciência baixo, e os seus trabalhadores saírem com... os dados saírem com números altos, né? Porque os dados são trabalhadores dentro da história do jogo. Se eles saírem com números altos, 6, 5, se você estourar o nível de consciência, você perde um dado, porque o trabalhador ficou ligado, sabe que você está explorando ele e meteu o pé. Então é um jogo que não tem essa de, cara, quero tirar só 6. Não, às vezes você quer tirar só 1. O que importa nesse jogo, o que dá bastante vantagem nesse jogo, não é um número alto, é tirar números iguais. Porque isso agiliza a colocação dos dados no tabuleiro. Então a euforia, ele é bem interessante por causa disso. Ele quebra esse lance de um número maior, e quebra esse lance de chegar na casa depois. Sacou? Você não vai... às vezes você não quer ir logo ali, quer deixar a galera chegar lá primeiro, para depois colocar um dado e pegar o que você precisa. Na oitava colocação, Santa Maria. A primeira partida que eu joguei do Santa Maria foi no final do ano passado, e o jogo me surpreendeu absurdamente. Por quê? Além de você gerenciar os seus dados, você tem os dados em comum para selecionar também. Então você tem o seu quietinho ali, que é o azul, e você vai pegar os brancos disponíveis para atacar as colunas. E o que é mais interessante, como ele também é um tile placement, você precisa pegar os tilezinhos para montar a sua província, a ordem como você vai executar esses dados é sensacional. É isso que vai fazer a diferença, para você poder otimizar as ações disponíveis, para pegar recursos, para poder fazer compra, para poder construir, enfim. É um jogo onde o maior resultado não significa nada, é um jogo que a quantidade de dados talvez nem seja tão importante assim, você pegar vários dados, porque se você não conseguir otimizar a utilização nas colunas ou linhas que você tem tiles para poder ativar, não adianta você ter um monte de dados, você tem que saber otimizar o crescimento da sua província com a quantidade de dados que você pega. Então isso deixa o Santa Maria bem interessante, bem estratégico, bem bacana de jogar. Eu joguei muito ele no final do ano, no início do ano, cheguei a jogar umas quatro partidas diretas até fevereiro, e obviamente tenho jogado pouco, não jogo ele desde fevereiro, meio que me afastei dele, porque tem saído bastante jogo aí. Mas o Santa Maria é sensacional, é um jogo que está abaixo do radar, eu não vejo muita gente falando dele, mas cara, se você curte o rolamento de dados, seleção de dados e tile placement, Santa Maria é obrigação na sua coleção. Já tem review dele aqui no canal, vai aparecer aqui em cima, se não aparecer, procura por Santa Maria, que você vai ver o review dele, o jogo é bem maneiro. Na sétima colocação, Lorenzo e o Magnífico. O que é interessante do Lorenzo é que o resultado dos dados serve para todo mundo. Você não tem um conjunto de dados que você rola e usa os valores deles. É um conjunto de dados para todo mundo na mesa. Cada dado tem a sua cor, você rolou, vai pegar o dado laranja foi 5, o dado não sei o que foi 4, não sei o que foi 3. Você aloca ali, aí você tem os trabalhadores com as cores daqueles dados. E vai usar os seus trabalhadores que valem aquele número que foi sorteado, que é igual para todo mundo. Ou seja, é super desafiador, porque todo mundo tem o mesmo valor que você. Então você vai ter que saber fazer a melhor ação para não deixar o cara que tem o mesmo valor que você fazer aquilo antes. Então é uma marcação, cara. É pernada atrás de pernada, é muito bacana, e o jogo é levemente punitivo. Aquele treque da igreja ali que você perde ponto, caso não consiga comprar, caso não consiga cumprir as exigências da igreja, é bem maneiro, é bem legal, rola uma rejogabilidade absurda. Então, cara, o Lorenzo, se você quer sair completamente daquele padrão normal de cada um ter o seu pool de dados, resolver os seus dados e tal, rolar o seu dado, se tem um cara, isso é maneiro, se tem um cara que se considera azarado na rolagem de dados, o Lorenzo é sensacional, porque se você rolar o dado e for azarado mesmo, é o azar para todo mundo que está jogando, cara. Isso é muito bacana, beleza? Então o Lorenzo aí, se você não conhece ele, em sistema de rolamento de dados e de disposição dos números para todo mundo poder jogar, ele é bem interessante. Na sexta colocação, o Lagranja. Só uma fase do jogo que tem um monte de fase e subfase é a que você vai rolar dados, que é a fase de coletar recursos. Cara, isso é bem interessante, porque cada jogador vai selecionar dois dados disponíveis ali que saíram, independente do valor. Você vai pegar os valores, vai alocar, vai selecionar dois ali. E vai sobrar um, e esse um que sobra, todo mundo tem direito de fazer. E qual o bacana disso? Cada açãozinha de resultado de dados, do um ao seis, todas elas são boas, mas umas vão ser muito importantes dependendo de qual fase o jogo se encontra, em qual momento do jogo se encontra. Tem hora que você vai querer pegar o burrinho, vai querer pegar o porco para poder colocar mais porco no próximo turno. Então isso vai variar toda hora e dá um clima no jogo. Por quê? Porque essa fase vem depois da colheita, quando você pega as coisas que estão... A fase de fazenda, que você pega as coisas que você produziu. Então esse rolamento de dados, você vai querer que saia os números que vão te permitir pegar as coisas que você não conseguiu produzir. Cara, é sensacional. E todo jogo isso vai mudar, porque quando você rola o dado, se sai... Se eu não me engano, são dois dados. São dois dados por jogador. Dois dados por jogador mais um. Então se eu estiver jogando quatro pessoas, são oito, são nove dados. Dois dados e um que vai ser em comum. Cara, isso é muito maneiro, porque se desses nove dados, quatro dados caírem num número só, não vai preencher o resto. Isso é muito maneiro, porque até preenche o resto, mas vamos supor que caem quatro números iguais, três números de outro. Vai faltar para alguma ação. E você simplesmente não vai conseguir fazer. E vai ter o esquema de você andar no track de iniciativa, pode ser o último a escolher o dado, que é pior ainda. Então é bem bacana, porque dá uma rejogabilidade, dá aquela parada assim, pô, eu vou torcer para sair, para conseguir pegar recurso, para conseguir pegar carta ou baixar carta. E tu fica tenso. Tu fica tenso e dá uma rejogabilidade e uma variação absurda durante a partida, durante os seis turnos que você tem que fazer esse tipo de rodagem de dados. É bem maneiro. Na quinta colocação, para a Max. Chega a ser engraçado, porque o Panamax, cara, ele é um euro pesado. E se uma pessoa não conhecer o jogo, ver uma foto, vai achar que é o jogo mais dependente de sorte absurda. Porque é uma cacetada de dados. Tem os dados da cores de cada jogador e os dados brancos. Só que só os dados brancos que são rolados. Os dados da cores de cada jogador são os valores dos containers que você vai colocar nos navios para poder cumprir os contratos. Então você não rola. Você vai olhar ali, tem que entregar um contrato com 5, 6 e 7. É com 5, 6 e 7 não, né? Com um dado de 5, com um dado de 12 e com um dado de 1. Você vai pegar esses dados nessa numeração e vai colocar nos navios. Porque esses valores determinam se o navio sai ou não, se ele parte ou não. Se for um valor menor, ele não vai sair do lugar. Então isso é bem bacana. Isso não interfere em nada. Não tem rolagem de dados aí. Mas os dados brancos que distribuem as ações que vai ter naquela rodada, amigo, isso é sensacional. Você vai pegar os dados ali, se eu não me engano, são 3 dados por jogador. Vai rolar os dados, vai jogar os resultados que saírem. Você vai alocar e falar, olha, só onde tem dado são as ações que vocês podem fazer nesse turno. Cara, é sensacional. É uma rejogabilidade absurda, é uma mudança de estratégia a cada round. Você não pode ficar contando que vai sair aquele dado ou que vai ter aquele dado disponível várias vezes pra você poder fazer. Vai chegar o momento que o dado vai acabar, cara. E é por ordem de iniciativa também. Então o cara pode pegar antes de você. Cara, é bem maneiro, é bem desafiador e fica meio tenso. Porque chega uma hora que não tem o dado que você precisa ou sai um número diferente, você quebrou a cara, você não consegue fazer a ação. Na quarta colocação, Rajas of the Ganges. Durante muito tempo foi meu queridinho, porque ele tem um visual absurdo, é de uma dupla de designers que eu gosto muito, que é a Inca e o Marcos Brandt, que é um casal que fez o Village, o La Boca, fez toda a série do Exit que saiu pela DV. Enfim, é um jogo que me chamou atenção, eu gostei bastante e eu acho bem legal os jogos que te permitem usar o dado independente do resultado que você tirou. Se você tirar um resultado ruim, tem sempre um lugar para você colocar um dado com um número ruim e conseguir fazer pelo menos alguma coisa. Isso é muito maneiro, porque não fica aquela parada broxante de tipo, porra, perdi um dado. Não, você consegue fazer, nem que seja uma ação ruim. Mas ele te limita em alguns pontos, porque tem várias ações, tem aquele esquema que eu falei lá atrás no início. Se você chegar depois, você vai ter um custo maior para poder executar. E isso é um pouco complicado. Na verdade, isso que traz o desafio para o jogo. É você poder ter os dados e ter os recursos para poder ativar. E ele também é um Dice Rolling que tem tile placement. Você vai pegando tiles para poder montar ali a sua província, poder ativar habilidades extras, pegar recursos extras, pegar dados extras. Isso é bem bacana. E o que me chama mais a atenção do Rajas e que faz ele ficar aí no meu top 4, entre os 5 melhores jogos disso, é que ele, cara, ele tem uma cacetada de mecânica, ele vai fundir a tua cabeça, ele não tem um build order, uma ordem de construção para você seguir. Por mais que você tenha os tiles ali, tenha as trilhas para você poder seguir, ele não tem uma ordem. Muita gente faz o rush do rio para você subir no rio, pegar ali os recursozinhos. Mas se todo mundo fizer isso, o jogo meio que caminha igual. Mas depois, cara, o esquema de você poder pegar os tiles para poder construir os palácios, para poder fazer as adorações, para poder alterar o valor do dado, irmão, é muito maneiro. O Rajas, ele pode ser considerado um jogo médio para pesado, não é um jogo para qualquer um, porque ele... E quando a gente fala qualquer um, não fica ofendido não, cara. É porque às vezes não pode encaixar com o teu gosto, ele tem muita mecânica, ele tem muita coisa para observar, muita coisa para você poder entender e fazer ele rodar. Então o Rajas, cara, é um jogo bem bacana, bem complexo e bem gostoso de jogar. E o mais maneiro dele é o esquema da pontuação, né? Não adianta sair correndo da pontuação, você tem que saber equilibrar entre dinheiro e fama. E quando você consegue cruzar os seus dois pinos, o jogo termina. Então o Rajas, ele é bem desafiador, já tem aí no Brasil e vale muito a pena ter na coleção. Na terceira colocação, Kingsburg. O que me chamou a atenção no Kingsburg é que ele não tem muita diferença para os outros com relação a rolar dado. Mas o que eu gosto muito nele é você otimizar a utilização desses dados para conseguir pegar os recursos e construir uma vila. Você constrói um reino, você vai subindo, vai fazendo upgrade, vai fortalecendo o seu exército. No final do ano, os bichos vão te atacar, você tem que conseguir se defender, senão você perde coisa, tem que ajudar o rei para ganhar ponto. Cara, isso é muito maneiro. Eu entro muito no mundinho do Kingsburg, eu me sinto o dono, o cara que está tomando conta do reino ali, da província. Porra, eu tenho que construir, eu tenho que ter o rolamento do dado bacana e tal. Você fica um pouco preso no resultado dos dados. Você pode alocar quantos dados você quiser, mas você fica um pouco preso nisso e pode tomar a pernada das outras pessoas, então você pode ficar sem alocar dado, que é uma prada que eu não curto, mas o esquema de você poder juntar tudo, de ter os assistentes ali do rei, os conselheiros do rei, para você poder pegar os recursos, distribuir os recursos, a fase de recurso, a fases intermediárias, onde equilibra o jogo, isso é maneiro. No Kingsburg, ele não deixa um cara sair disparando na pontuação, ele está sempre equilibrando. O cara que tiver menos prédio, ganha um assistente, o cara que tiver mais prédio, pô, porque está mandando bem, vai ganhar um ponto de vitória. Então ele vai equilibrando, ele vai dando benefícios para quem está jogando bem e para quem está tomando na cabeça, ele vai tentando puxar o cara, não deixar o cara tão para trás. Então esse equilíbrio do Kingsburg faz ele ser um jogo bem bacana, para mim é um jogo sensacional, merece estar no top 3, e como eu falei no vídeo de segunda-feira, que eu fiz review do Kingsburg, dessa segunda edição já, ele é meu top 25 fácil. Na segunda colocação, The Castles of Burgundy. O desafio do jogo é tu saber qual dado tu vai usar para fazer o quê? Ou para pegar tile, ou para poder pôr no tabuleiro. E cara, é assim o jogo inteiro. Às vezes você vai pegar os dois dados, vai pegar dois tiles, vai deixar guardado na reserva ali para poder alocar depois mais na frente. Esse desafio de você conseguir cumprir aquele pattern, cumprir aquelas informações que você tem no seu tabuleirozinho para fechar um conjunto, ganhar bônus, ativar a pontuação, otimizar os pontos. O esquema de ser randômico, a disposição dos tiles para você poder comprar. Cada jogo vai ser uma forma diferente de você jogar. E o resultado dos dados, tipo, é aquele mesmo esquema. Eu não quero tirar seis e seis. Não, eu preciso tirar os números que me dêem a maior variação de tiles para eu poder comprar ali e alocar no que eu tenho no tabuleiro, né? Porque não adianta eu pegar seis no início e ficar pegando seis o jogo inteiro porque todos os seis para colocar já vai estar ocupado. Então você tem que tentar sempre torcer para vir uma variação de números para você saber se pega tile e deixa guardado ali embaixo na reserva ou se vai pegar da reserva e colocar e deixar para comprar tile depois. então o Burgundy, cara, que a gente chama cariosamente só de Burgundy, mas é o Castors of Burgundy. É um jogo sensacional de rolagem de dados e seleção de tiles para você poder colocar. E na primeira colocação não podia ser nenhum outro que não o Aliens Frontiers. Eu tenho um carinho muito grande pelo Aliens Frontiers porque ele foi o primeiro jogo que eu joguei dessa mecânica de rolagem de dados e alocação de dados. Mas o que me chama a atenção nele? Ele também é um área control. Você tem que construir as colônias para distribuir na lua e começar a ganhar as vantagens de controlar os territórios disponíveis. E o que é mais maneiro, você pega várias tecnologias que te permitem alterar o valor dos dados que você rolou. Ou flipar para o outro lado ou aumentar um, diminuir um. Isso é muito bacana e faz muito sentido com o jogo porque você está pegando uma tecnologia para facilitar a otimização dos recursos. E desses jogos todos que eu falei hoje, ele é o jogo que melhor aproveita o resultado ruim. É aquilo que eu te falei. É muito broxante você ter um dado que não serve para nada. No Aliens Frontiers você vai pegar aquele dado que foi um número que não te ajudou em nada e que nem sempre é um. Você pode pegar um número que seja o 6 e não te ajuda a fazer uma sequência ali e tal. Você vai pegar aquele número e vai sempre ter disponível um local para você colocar e ganhar algum tipo de recurso. Então você não perde um dado, você não perde a sua jogada e isso é muito bacana. Isso faz eu gostar bastante do Aliens Frontiers além desses esquemas todos que eu te falei de tecnologia e de controle de área. Tem umas versões de deluxe dele, cara, que tem um visual maneiríssimo, o jogo é bem bacana, infelizmente não tem ninguém falando de trazer ele para o Brasil. Quem está chegando agora no mundo dos tabuleiros, o Aliens Frontiers foi o primeiro financiamento coletivo no Kickstarter de jogos de tabuleiro. Foi ele que disse para o mundo, ó, vem para o Kickstarter, traz teu jogo de tabuleiro que aqui tu vai vender, vai bombar absurdamente. Ele foi o primeiro jogo a bombar no Kickstarter e mostrar que valia a pena usar plataformas de financiamento coletivo para trazer o teu jogo para o mercado. então eu tenho um carinho afetivo pelo Aliens Frontiers, eu tenho um carinho por ter essa regra que permite o cara que não sabe jogar pegar um dado ruim e pelo menos conseguir fazer alguma ação e não se sentir tão mal assim por não ter jogado bem, sacou? O esquema do controle de área é sensacional. Aliens Frontiers é o top 1 dos jogos de rolamento de dados e ele fica fácil ali no meu top 15. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da lista. Coloca aí nos comentários quais são os seus jogos de rolamento de dados preferidos. Vamos trocar ideia, vamos bater um papo, vamos discutir aí o que você acha da minha lista, o que eu acho da sua. Coloca a sua aí embaixo, vamos conversar. Não esquece que o Aftermath está participando da segunda fase do Prêmio Ludopedia. Na descrição do vídeo tem um link para você poder ir lá dar um joinha do lado da logomarca do Aftermath e votar na gente. Dia 31 de março é o último dia para você apoiar o Aftermath e participar do sorteio de um Tissou que em um porta dados da turnos maneiríssimos. Então não perde essa oportunidade, o link está na descrição. Vai lá, pega o nível compad ou nível brother que tu já participa do sorteio e ó, boa sorte. Também não esquece de visitar nossos apoiadores a turnos e o Stand 42 que estão dando uma moral absurda para o canal e que está ajudando a gente a fazer cada vez mais conteúdo. Inscreva-se no canal, curte e compartilha para ajudar na divulgação, assista esses dois vídeos aqui do lado, beijo, forte abraço e até mais!